Vamos falar sobre um evento que vai acontecer essa semana, no sábado, dia 15 do 10, no Manifesto. Positivo. Que é esse menino aqui que organiza, que a gente já estava falando sobre ele. Então, diga um pouco sobre o evento aí, só pra explanar. Vamos lá. Se chama John Fest, né? Eu faço esse evento desde 2013, como eu falei, em Santos. É um evento de músico para músicos, né? A gente reúne 60 músicos no palco, aí tu fala, como assim? A gente põe o palco, esse aqui já participou várias vezes. Eu vou participar desse, tá? É. A gente coloca no palco lá, montado bonitinho. E meses antes a gente monta um repertório com 36 músicas. Que vai de Bon Jovi a Slayer. E aí eu libero a planilha pros caras. Só que as pessoas escolhem três músicas sem saber com quem vão tocar. Isso. Por quê? Primeiro pra eu fomentar o networking. Pra que o músico toque com caras que ele não conhece. Entendeu? Porque senão sempre o ser humano tende sempre a correr pra zona de conforto. Ah, aí ele fecha os amigos. Vamos pegar essa música aqui? É sempre assim. Mas é isso que é o legal, velho. Você tocar com pessoas que você não conhece. Precisa conhecer pessoas novas. Exato. Então eu faço a questão disso, né? Fica tudo oculto. Você escolhe três músicas. Os caras escolhem cada um na sua área, né? O baixo, batera, guitarra, teclado. Escolhe três músicas. Só que eu não falo pra eles quem é o time que ele vai tocar. Quando eu fecho todas as lacunas na planilha, aí eu revelo os times e monto um grupo no ATS. Pra cada... Pô, dá um trabalho do caralho. Pra cada... Por exemplo, o time metálico, o time do Megadeth, o time do Bon Jovi, o time do Slayer, o time... Pra cada time desse, eu coloco os caras ali pra eles se conversarem e pra entender. Ah, como é que nós vamos tocar? Quem vai fazer o solo? Quem vai fazer assim? Aqueles detalhes de músico. Então, é um evento que a gente faz todo ano e a gente faz dois tempos de 18 músicas e fica aquela loucura. Troca de palco mais ou menos 40, 40 a 50 segundos entre uma música e outra, né? O cara entra, já tá tudo regulado, afinador no camarim, né? Se ele afinar no palco, eu puxo o vaia pra ele. Isso se eu não der um pesco-tapa nele. Já presenciei esses momentos. Exato, porque tem um afinador com a tabela no camarim. Achei muito legal. Caso vocês queiram fazer isso de novo, eu vou gostar, porque eu vou gostar de ver o pito que vocês vão levar. E é isso aí, galera. Eu vou estar lá pra dar risada e curtir. Caralho! Muita gente fica esperando eu gritar com alguém. Exatamente. Mas assim, em tese é isso. O cara vai, afina no camarim, ele entra, conecta a guitarra dele, o baixo dele, só, um pedal de volume. Ele abre o volume, já tá tudo passado, ele toca, acabou, ele fecha o volume, tira o cabo, próximo. E o cara da batera, a gente regula uma bateria pra alguém de 1,70m, que é a média do brasileiro. E os batera que chegam com a baqueta, só ajeitam o banco e pau no gato. Pau no gato. É, sempre tem que ligar de costa, porque senão dá ruim pra mim. Dá outra vez se minha mina ficou na minha frente. Sempre dá. Eu olhando pra ela. É, não, mas eu não digo nem esse tipo de ruim. Mas dá ruim assim, tipo, mulherada, pô, quem tinha que ganhar ela, quem tinha que, sabe, aquela coisa. E a gente faz o voto popular, a gente faz tudo aquilo. E, enfim, então, deu tanta confusão que eu falei, corta, vou só ficar com os músicos, a gente se divertindo. E tá bom demais, né? Tá bom demais, né? Tá bom demais. A gente se diverte demais. Então, a gente faz isso todo o segundo semestre do ano, no Manifesto Bar, né? E sempre lota, sempre tem a... O Manifesto Bar tem que agradecer também, né? Tem que agradecer o Manifesto, tem que dar o espaço. Tem que dar o espaço pra isso. O espaço. Então, todo ano a gente faz esse tipo de coisa, né? Sempre tem boa aceitação, os músicos têm ajudado, eu cobro bastante os caras... Vai uma porrada de gente. Vai uma porrada de gente, porque são 60 músicos. Se cada músico trouxer 3, 4, 5 amigos, a casa tá lotada. É, legal. Entendeu? E é isso que é importante, que você acaba fomentando o network entre a galera. Sim. Né? E o público que vai, muitas vezes não me conhece, não conhece você, vê, fala, pô, legal, qual é teu som, qual é tua banda, pá, 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 entendeu? Verdade. Cara, eu acho muito louca essa festa, eu acho muito divertido conhecer gente, cara. É, é muito bom. É muito legal, porque... Todo mundo se diverte, menos eu, mas tudo bem. É. Você é o organizador da festa, né? Você fica pra lá e pra cá que nem um pião. Nossa, você vê o vans, ele tá pra lá, pra cá, pra cá. Porra, cadê você que lá? Fulano, ó, fulano, não sei que, vai afinar a guitarra. Virar 220, cara. Você vê o cara aqui, tranquilão, mano. Vocês têm que ir nesse rolê só pra ver ele loucão lá, velho. É, já falaram pra mim que eu virei a atração do bagulho. Vai, caralho, porra, liga essa porra lá, vai batera, puxa logo essa porra, um, dois, três, vai, cara. Aí, galera, tem a Jam Hits também, que vai ser ano que vem. Ano que vem. A Jam Hits já é... Som mais anos 80. Som mais anos 80. Pop, pop, né? Isso. Como é que a gente faz? Aí a Jam Hits eu faço diferente. A Jam Hits eu chamo um time de músicos ali, de 15 a 16 músicos, né? Aí tem os ensaios, aí a gente divide entre a gente. As músicas, né? Então, a gente foca mais nos anos 80, 80 raiz mesmo, tipo, Michael Jackson, Duran Duran, Rade, Pesci Mode, Queen, David Bowie, Tears for Fears, Toto. A gente vai mais pra essa linha. Aí tem mais ensaios, tem uma coisa mais elaborada. Todo mundo a caráter, né? Sempre lota também o manifesto e a gente faz um show, anos 80 total. Aí eu jogo brinde pra galera, sorteio coisas, né? Coisa antiga, né? Tipo, os anos 80 e tal, né? É, 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 aqueles de pelique. De pelique, que você põe num negocinho assim, ó. No salzinho, aquele pirulitinho dos anos 80, aí eu descolei uma empresa que me fornece. Eu não consegui ir, mas eu assisti pela internet. É. Também foi transmitido, né? Foi transmitido. As bolinhas, eu colo um monte de coisa que lembre os anos 80. É, a outra aqui, os gatos. É, e aí eu, a gente sorteia, joga pra galera, mas é um, é, você percebe claramente que são dois nichos radicalmente diferentes. Sim. Quando eu faço a Jam Hits, a minha média de idade é de 35 anos pra cima. Sim. Quando eu faço a Jam Fest, a minha média de idade cai pra 26 anos. E eu falei de assistir pela internet, mas não é a mesma coisa, tá, galera? É legal, você assiste e tal, mesmo assistindo que eu tava trabalhando nessa hora. Trabalhando e assistindo. É. Mas, cara, ir lá é outra coisa. Você sentia batera batendo no peito, enfim. A galera lá, curtindo o som, a vibe é muito foda. A vibe é legal, tipo assim, porque praticamente a transmissão fica focada no palco. É. Mas, muitas das interações que a gente faz, eu faço... Você ouve a galera, você ouve a galera que tá na mesa lá, né? Exato. A parada acontece com quem tá no... Sim. No, no, no... Na pista ali, né? Na interação. Na interação. E é isso que é muito louco. É, cara. Isso que é o divertido. Enfim. E é isso que é muito louco.